Dando sequência, ontem foi 7 de setembro, feriado, comemorado aqui no Brasil bicentenário da Independência do País. E é em Campo Grande, foi realizado o desfile na região central. O repórter Gerson Assoff foi até lá e traz mais informações. Na reportagem seguinte, ele fez com as imagens de Jusinei Vilela. Em Campo Grande, a comemoração do dia 7 de setembro pela Independência do Brasil foi organizada no centro da cidade. O desfile, realizado na parte da manhã, contou com mais de 4 mil integrantes de 23 instituições civis e militares. Escolas e instituições sociais abriram o desfile do 7 de setembro. Agora desfilam também as Forças Armadas do Brasil, neste que é o primeiro desfile cívico-militar em comemoração à Independência do País no período pós-pandemia. Integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea mostraram ao público viaturas e aeronaves. E entre elas, um veículo blindado oficial do Exército, que chamou muito a atenção do público. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil também participaram do desfile com agentes e viaturas. Foi montado um palanque para as autoridades na principal avenida da cidade. A Afonso Pena e arquibancadas foram colocadas para receber a população na Rua 13 de Maio, entre Dom Aquino e 15 de Novembro. E o público compareceu em peso. Aproximadamente 15 mil pessoas acompanharam o desfile que não acontecia há dois anos. A estudante de biomedicina, Erelã de Carvalho, estava no centro desde as seis horas da manhã. E de acordo com ela, a espera valeu a pena. Estou adorando. A gente estava precisando que voltasse isso. E assim como ela, o restante do público também curtiu o desfile. Parece até que é a primeira vez, depois de tanto tempo. Estamos aqui de novo, graças a Deus. Muito bem organizado. Está bonito, está bonito. Nota 10. Muito bom. Gostei.